E aí, belezinha? Apenas um homem permanece em pé perante a besta. Todos os anões, halflings e elfos caíram. O grupo parece... perdido. Até que o guerreiro humano pega sua espada. O seu escudo. Seu cajado mágico mais três. Conjura um anjo divino como companheiro. Entre em sua forma animal. E começa a tocar uma canção para se tornar mais forte. Conheçam o humano. Historicamente, humanos são a raça mais sem graça de Dungeons & Dragons. O venhamos, já somos humanos na vida real. Nada mais justo que ser qualquer outra coisa na fantasia. Mas ainda assim, tem uma galera que curte jogar de humanos. Eles até são maneiros, mas... Sei lá, parece que falta alguma coisa. A Wizards também sempre sentiu isso. Então ela resolveu fazer do humano a raça base mais quebrada da história. Galera, muito obrigado. A reunião de ontem foi ótima. Nós definimos que talentos vão ser a coisa mais roubada do sistema. Agora falta definir humanos. O que os humanos vão ganhar? Talentos. O senhor é um gênio. É sério, chegava a ser idiota em outras edições. Ganhava bônus em atributos à sua escolha, perícias e talentos de graça. Era idiota. Se o cara não sabia o que fazer, ele fazia um humano. Cara, eu quero jogar com um personagem que, tipo, consiga soltar a magia e... Mas ele utiliza uma katana nível 1, assim. Solta a magia e tem uma katana. Mas ela é uma arma exótica, cara. Não rola de fazer os dois. Cara, tu pode fazer um humano. Começa com dois talentos desde nível 1. Isso mudou um pouco na quinta edição. Um pouco. Não muito. Agora humanos recebem mais um em todos os atributos. Todos. Para alguns isso parece um pouco fraco, mas não é. Considerando a quantidade de compra de atributos, você consegue ajustar tranquilamente seus modificadores com esses mais um. Isso deixa o humano bem forte em termos de realização de testes. É possível que todos os atributos concedam pelo menos algum bônus. O humano é pau para toda obra. Você chega na sala, aí tem um bausão no final. E o mago sente uma hora mágica em volta dele, assim, ó. Você paga uma trap, então. Ele não tem dúvida. É uma trap. Como vocês vão abrir? A gente não tem Hulk no grupo, né, cara? Não, ele morreu. Não, mas tem um druido humano ali, né? O brother tem 18 em destreza. 18? O humano é incrível, cara! A opção alternativa é ainda mais forte. Você escolhe dois atributos para ganhar mais um neles. E ainda ganhar um talento e uma perícia a mais. Ganhar a perícia é bem bom, mas o talento chega a ser foda. Talentos ficaram bem mais fortes na nova edição. Concedendo vários bônus de uma vez só, além de um aumento de atributo ocasional. E isso deixa o humano com uma vantagem natural no começo do jogo. Mas enfim, é a forma que eles encontraram de trazer essa versatilidade de humano para o jogo. Talvez uma ou outra forma seria mais interessante, mas é o que nós temos. Não que ele não seja interessante, ele fica apenas... genérico. Muito similar às outras edições, sem nada muito novo. Mas e você? Como deixaria o humano diferente? O que poderia ser feito para deixá-lo menos genérico e mais versátil? Boa semana e boas rolagens. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você gostou do vídeo e quer saber mais da série ou se você ficou boiando nesse vídeo e quer saber o que aconteceu antes, temos um vídeo aqui, que é o vídeo anterior. Se você gostou do que viu e quer apoiar a formação, considere dar um like e se inscrever no canal. E se você curte a formação Fireball e quer fazer essa bola de fogo causar mais dano, considere dar uma olhadinha no nosso Patreon. Clicando aqui. Não vai deixar de ir. Vamos a criar! Vamos a criar! Vamos! Vamos a criar! Gah!